Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao teu Nunca vi, nem haverá Um amor como o amor do nosso Deus Incomparável é Inexplicável é o teu amor Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor que não guarda rancor Que perdoa o pecador Só o amor de Deus Amor que eu desconheço Que pagou um alto preço Pra me salvar Incomparável é Inexplicável é o teu amor Nunca vi Nunca vi Nem haverá Nem haverá Um amor igual ao teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus